Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Lorenzo Franco e caso você tenha caído de paraquedas, já se inscreve, já deixa o like. Nossa, eu acho que agora eu não consigo ver e assim você não consegue me ver, então eu vou andar de lado. Tá bom, não tem como andar de lado, na verdade tem sim, mas tá, eu tô com um pouquinho, uma cara de sono porque ontem eu fiquei acordado até umas, uma da manhã mais ou menos, arrumando mala, cara, porque é hoje, na verdade é amanhã que eu estou indo para Miami para poder ir para o Brasil e o meu carro tá para esse lado porque hoje o dia vai ser corrido, hoje é a minha formatura aqui nos Estados Unidos. Aquela formatura que você põe o chapéuzinho, depois você joga para o alto e todo mundo se graduando junto, bonitinho, pega o certificado, igual vocês veem em filme, igual vocês viram no High School Musical 3, tá ligado? Quando eles se formam no High School Musical, então é basicamente isso que vai acontecer agora, hoje à tarde. E aí agora minha mãe tem que fazer um tratamento de pele, então eu vou deixar ela lá e aí depois eu vou, enquanto ela estiver fazendo tratamento de pele, eu vou no Walmart comprar uns doces para minha prima porque uns doces americanos que minha prima gosta, eu vou comprar para ela, dar de presente. E quando eu voltar eu mostro para vocês toda a minha roupa de formatura e tudo mais e vocês vão junto comigo no meu dia acompanhando e é isso aí, vamos que vamos, vamos entrar no carro que daqui a pouco eu vou ficar dois meses sem andar nesse carro, né, porque estou indo para o Brasil, vai ficar parado, eu não vou conseguir mais andar nele, meu Deus, meu bebê, mas é isso aí, vamos que vamos. É, eu tive que pegar um carrinho, eu tentei não usar carrinho porque eu não queria pegar um carrinho e tal, mas cara, eu fui muito sonso porque em uma mão minha tem a câmera, então não tem como eu segurar mais nada. Aí eu ia carregar um monte de doce na outra mão e eu tinha um copo do Starbucks ainda, muito cabeçudo, muito cabeçudo, mas eu peguei o carrinho agora e é isso aí, vamos lá fazer a compra. Minha prima que é um desse aqui, ela pediu desse aqui também, mas só tem desse pequeno e por último, nossa, olha o tanto de doce que tem aqui, mano. Que delícia, velho, que delícia. Mas ela pediu esse aqui, ó, o Raisinux. Ô, certeza que é esse aqui que ela quer, velho? Deve ser, mas só tem, só tem esses pequenininhos assim, ó. Ah não, tem um pacote maior aqui. Top. E por fim, ela quer esse, essa balinha aqui, essa balinha é muito boa, ela é dura, mas ela é muito boa. Eu acho que eu vou levar um pra mim também, velho, pra eu comer no avião. Não, na verdade eu vou pegar outras coisas pra eu comer no avião. E aí, pai? E aí? Tranquilo? E aí, e aí? Beleza, sucesso. Ah, questão de mala, velho. Vamos botar aqui as compras. E aqui no meu quarto tá uma bagunça, porque eu acordei e já saí, mas isso aqui que eu vou ter que usar hoje na minha formatura. Olha só. Toma. Não, tá bonitinho, velho. Fala aí. Fala aí se não tá bonitinho, ó. Isso. Com isso aqui. Meu Deus, eu vou ficar engraçado, mas tá bom, né? Vamos lá. Eu vou tomar um banho agora, almoçar, começar a me arrumar. Eu tenho que chegar lá no local, duas e meia, e começa somente às quatro, porque a gente vai ter que arrumar a fila, né? Fazer fileirinha, tudo mais, bonitinho, ficar tudo arrumado, pra na hora que começar, quatro horas, já tá tudo pronto, todo mundo já, tipo, no lugar certo, tá ligado? Tudo preparado. Então, os alunos que vão se graduar tem que chegar duas e meia, enquanto os pais, os convidados vão chegar três e meia, pra começar às quatro. Mas é isso aí, tomar um banhozinho agora, me arrumar, e eu já já volto com vocês. Nossa, tudo pronto. Tá muito clara essa luz. Tá arrumadinho? Tá bonitinho? Tá linda. Mas é isso aí, mano. A gente tá aqui, tô indo pro carro. Eu acho que tá muito claro a imagem por causa do sol, mas tô levando uma roupa também pra usar depois, que eu vou direto pra igreja. Eu não posso usar o celular lá dentro, então eu não sei se eu vou conseguir filmar e tal, mas isso vai ficar no meu bolso. Se eu conseguir um tempinho assim, rapidão, eu filmo no Instagram, então me segue lá no Insta, Lourenço Franco 10, mas é isso aí. De resto, vamos lá, né? Vamos formar, se graduar, chegou o momento. É isso aí, vamos que vamos. Aí! Mas vocês veem ela muito no meu vídeo, mas é porque ela mora do meu lado, tipo, lá perto de casa. Ela é líder do GC junto comigo, da célula. Eu não gosto muito dela, não, mas a gente suporta, né? Mas... Tô zoando. Mas... É isso aí, acabei de chegar aqui, vou pegar minhas paradas, pra gente poder entrar e poder ir lá pra graduação. Uou! A gente chegou aqui agora no lugar da graduação, e é isso aí, mano. Eu não posso filmar com o celular, não posso ficar usando o celular lá dentro, se eles me pegaram com o celular, eu vou ficar sem meu celular. Então, vou deixar ele guardadinho no meu bolso, e é isso aí. Tamo junto. É nóis. Obrigado! Vamos que vamos. O que é, mano? Yo! Ei! Olha aí, Nenê. Olha aí, Nenê. Lorenzo! Quem é o balandinho? Nossa! Até que, enfim, que eu cheguei em casa, meu Deus. Mas, desculpa por essa transição louca, que eu tava antes da minha formatura, e apareciam uns stories, e eu já tô aqui em casa. Mas, calma aí, eu vou explicar o que aconteceu. É assim que eu cheguei lá na fila, pra poder entrar na minha formatura, eles falaram que eu não podia entrar com o meu celular. De jeito nenhum. Se eu entrasse com o celular, o meu celular ia ficar preso lá, e eles falaram que ia segurar até o final de semana, e como eu viajo amanhã, eu não posso. Não podia, né? Perder o celular. Então, eu gravei uns stories ali na fila, corri pro meu carro, guardei o meu celular. E a partir daí, eu fiquei sem o meu celular. Até a hora da gente sair, pra poder ir comer. Então, na parte das fotos, na graduação, eu tava sem o meu celular, e não consegui fazer nenhuma gravação deitada, pra poder colocar aqui no vídeo. E meus pais fizeram stories. Eu coloquei alguns stories repostados aqui. Coloquei no meu perfil também, no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, cara, meu Deus, mano, me segue. É Lorenzo Franco 10. Bem simples. Coloca lá no Instagram. Me segue. Porque por lá, a galera já acompanhou tudo. Acompanhou o meu dia todo. Viu eu me graduando, e viu tudo, tipo, como é aqui nos Estados Unidos. Então, coloca lá no Instagram, segue lá. Vai ser easy, fácil, e você vai conseguir me acompanhar de uma forma muito mais próxima, muito mais perto. E também, mais uma coisa, assim que eu saí da graduação, a gente tirou a foto, a gente foi direto pra poder comer. Porque o meu tempo tava corrido, eu tinha que ir pra igreja, então a gente saiu correndo, foi comer no restaurante, a gente comeu, acabei de comer, o pessoal ainda tava na mesa, e eu já saí pra poder ir pra igreja, né, me despedir de todo mundo, e fui pro culto. E, véi, foi correria total. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado, pelo menos você acompanhou a parte do meu dia, antes, né, de eu chegar na graduação, e tudo mais, eu já tava com a roupinha pronta, bonitinho. Mas é isso aí, beijo no seu coração, um abraço, e fica ligado, porque eu tô indo pro Brasil amanhã, e não vai ter vlog, porém, vai ter vários vídeos, segunda, quarta e sexta, que é o que eu tô planejando. Mas é isso aí, um beijo no seu coração, um abraço, e eu vejo você no meu próximo vídeo. FALOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Não cabe na mala. Esse aqui não cabe. Nem o do Vini coube na mala. Preocupante. Então o que nós fizemos? A hora vai ser como bagagem. Bagagem. Tá? A coisa, aí você pode, eu vou abrir aqui em cima, que tem 17? 17. 17, dá pra colocar a roupa aqui dentro. Uou. Então o Vini vai levar as duas malas, a preta e a azul. Tchau.